Música Superior Tribunal de Justiça lança projeto Empatia para novas ações de acessibilidade e inclusão no tribunal. Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro para compreender melhor seus sentimentos e emoções em determinadas situações. E foi essa palavra que deu nome ao novo projeto lançado pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins. A ideia é melhorar as relações de trabalho e promover a inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O evento foi realizado de forma virtual e contou com a participação de ministros do tribunal. Vamos exercitar a nossa capacidade de conexão, de ir totalmente do nosso mapa do mundo para o mapa do mundo das pessoas ao nosso redor. Isso é o que este projeto Empatia nos propõe. Eu convido a todos a seguirmos juntos para que este momento crítico seja vencido com dignidade, respeito. A ministra Nancy Andrigue, presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão do STJ, acredita que com esse projeto será possível colaborar efetivamente para o alcance de dois objetivos estratégicos do tribunal. Promover a cidadania e oferecer serviço de qualidade, tanto para o público interno quanto para o público externo do STJ. Queremos promover diálogos sobre a inclusão social e a dimensão atitudinal que embasa o plano de ação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão deste tribunal. Queremos promover a empatia como uma ferramenta de compreensão e aplicabilidade dos direitos humanos e principalmente da cultura da paz. Os ministros do STJ, Mauro Camp Belmarques e Sérgio Coquina, também aplaudiram a iniciativa. É isso que se quer, é poder chegar nas sessões do Superior Tribunal de Justiça e ter a aventura de ver alguém com deficiência poder acessar as nossas sessões livremente, por si só, sem que tenha ajuda de ninguém, como todos nós fazemos. Fico muito feliz quando, a cada dia, quando inicio o meu trabalho, acesso a página disponibilizada para o público externo do STJ e vejo lá no canto superior direito o ícone Acessibilidade. Fico feliz também por ver que o STJ, agora sob a recente direção do nosso dinâmico presidente Humberto Martins, fico feliz que a Corte da Cidadania tenha deliberado por investir nesse projeto. O projeto é uma parceria da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão e o Centro de Formação e Gestão Judiciária. Vamos fazer campanhas de conscientização, concursos, compremiações, redações, palestras, atividades, oficinas, ao longo desses dois anos da gestão do ministro Humberto Martins. Nós estamos caminhando a passos largos. Eu fico honradíssima de estar participando das iniciativas do Superior Tribunal de Justiça aqui. Fico muito agradecida de ver o quanto a equipe está inspirada para a implantação dessas medidas. Eu sinto a emoção das pessoas falando. Precisamos estar cada vez mais unidos na fé e na esperança. E lembrar que, apesar de todo o avanço que a tecnologia possa nos proporcionar, ela irá depender sempre do homem, do ser humano, do calor humano, para alimentar-se e produzir resultados de forma contínua, necessitando, portanto, que permaneçamos juntos na busca de melhores soluções, dos melhores ideais. Unidos com fé, unidos com prudência, unidos pela sabedoria e pela sensibilidade. Iremos construir o tribunal e uma casa cada vez mais cidadã, não só para os dias de hoje, mas para os dias de abanhã, que sonhamos, buscamos... E aí E aí E aí Obrigado.